Música Vai que bora, vai que bora pessoal Mais um dia E aí pessoal, chegando aqui Chegando aqui O trabalhador já estava bem pegado Olha o cabalinho O cabalinho já estava pegado Rapaz, o cara chegou aqui De madrugada Aqui é o rancho de Isaia É isso aí pessoal Começar aqui na colheita Está mostrando aí para vocês Aí pessoal, como é que está de falo aqui nos topo Mais jurema na verdade Aí pessoal, como é que está aí Topo de fava Muita farra aí, graças a Deus E eu vou aqui dar início A colheita É isso aí pessoal Mais um dia de trabalho Olha que bora É isso aí Tá animado né Isaia Vizinho aí galera Tá animado Começou logo cedo também Tá apanhando farrava O pessoal que está chegando agora Se inscreve aí no canal Compartilha Com os amigos Familiares Para ajudar o canal a crescer Vai estar trazendo aqui A nossa rotina do dia a dia pessoal Vocês aí que gostam de ver Essas maravilhas aí Colheita de fava Quebra de mídia Fazendo virar aí Para quebrar o mídia Que vai estar Trazendo vida aí Em breve Vai ser ali no rancho de Pisarias Lá embaixo lá Bora que bora Bora que bora Vai um dia de colheita Aqui na roça O saco da fava Galera aqui está custando Em média 900 reais Galera aqui está custando O saco da fava e aí é isso aí pessoal eu encontrei um java aqui na panha panha de pavos de forma manual olha aí pessoal, maravilha aqui, como é que está aqui muita fava graças a Deus é muita fava pessoal olha aí graças a Deus lembrando pessoal, aqui não tem como mostrar tudo aqui para vocês porque para apanhar um saco de fava aqui galera cheio pela boca a gente fala aqui, quando está cheio demora muito aí eu estou mostrando aqui só aos poucos e no final eu mostro o resultado da colheita aí enquanto eu conseguir colher tá bom olha que maravilha aqui galera não é que está estúpido de fava que maravilha não é pessoal, muita fava que maravilha não é pessoal, muita fava oi bora que bora pessoal, bora que bora hein muita fava graças a Deus olha pessoal como é que está que maravilha cara, olha é uma benção vai ter botado fava desse jeito estou mostrando aqui para vocês aí um pouco como é que faz a colheita aqui da fava diretamente aqui do distrito de Gameleira o gelo paraíba terra boa, terra abençoada pessoal não dá para mostrar tudo porque eu apanhando e a fava e filmando ao mesmo tempo demora muito sabe para colher aí eu mostro só um pouco para vocês aí e no final do vídeo aí eu vou estar mostrando quanto eu colhei certo é isso aí pessoal no final do vídeo aí eu mostro para vocês quanto eu consegui colher de fava em mais um dia do trabalho é isso aí é isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. E aí, pessoal. Uma cobra. Vou puxar aqui no zoom para vocês verem. Que perigo, hein, pessoal? Tchau, tchau. 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 Essa abóbora aqui, galera, pequena, não é bom, viu? Porque a colheita de abóbora aí, galera, eu tirei, mas não deu para filmar para vocês logo no início. Porque a farra estava muito trancada. Mas ano que vem aí eu vou mostrar para vocês também, hein? A colheita de abóbora. Então é isso aí, galera. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.